E aí amigos, aqui é o Falugo Denonte trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio da nossa sexta-feira 13. E depois de muito tempo, estou eu aqui de volta, então se você é aquele amigo, deixa aquele likezão, porque a galera pediu bastante, eu fiz uma enquete na comunidade do YouTube e a galera pediu demais sexta-feira 13. Então, vamos nessa galera. Eu tava com saudade de sexta-feira 13 também, mas eu vou fazer até uma explicação pra vocês aqui, que vocês vão entender o que aconteceu. Eu estava tentando gravar várias vezes já, várias vezes, não vou falar muitas, diversas, milhões de vezes, porque não foi assim também. Mas eu tentei gravar umas três vezes, das três vezes, não tinha ninguém. Aí eu tinha desistido, falei, poxa, a galera abandonou, já não tem mais players, a galera tá querendo atualização, não tá tendo. E aí o jogo tava desse jeito, vazio e triste. Agora, eu vi uma galera aqui, ó, tem uma galera completa aqui, servidor BRzão. Eu tô tentando relembrar os controles aqui, porque saber como que é, né? O raciocínio aqui tá lento e a gente tá no mapa do Tommy Tommy, mano, Tommyzinho. Beleza. Meus objetivos é escapar, galera. Eu não vou ser tão usado como antigamente, mas se rolar vai ser da hora. Eliminar o Jason aí, né? O Jason é o... Peraí, é a mãe do Jason, não é o Jason. É a mãe do Jason que está julgando. Então vamos julgar com calma aí, porque LOL chamou a mãe dele, mano. O Jason chamou a mãe dele e o bicho vai pegar aqui, entendeu? Então vamos que vamos, galera. Deixa eu conversar com essas pessoinhas aqui. Olá, amiguinhos. Oi. O que que vamos fazer de bom hoje? Quem tá com a gasolina? Eu ainda não. Eu tenho mapa, você precisa de mapa? Talvez eu possa levar eles a algum lugar. Ok, vou colocar a armadilha aqui. Eita, tá tudo bom aí? Se machucou. Quem é esse? Parece que eu conheço você. Você tem a voz igualzinha do Goldenote. Quem é esse? Você é o Goldenote. Você é o Goldenote. Eu aceito esse fuzil aqui. Você tá brincando comigo. Tá brincando comigo. Não, você tá brincando comigo. É mentira, eu não sou não, pô. Você é sim, você tá com a voz igual. Ó meu nome, eu não sou nem Goldenote. Sou Biruleibe. Você trocou de nome por vida. Por favor, diz que você é o Goldenote. É ele mesmo. Só diz que você é o Goldenote. É ele mesmo. Só diz que você é o Goldenote. Só diz que você é o Goldenote. Só diz. Eu sou o Goldenote. Eu sei o Goldenote, eu sabia. Tá gravando. Tô. Depois de milhões de anos, eu tô aqui de volta. Vamos ligar pra polícia? Bora. Agora, onde... Vocês viram onde tá o... Pra gente ligar? Que eu não vi ainda. Eu sei, eu sei onde tá o fuzil. Eu sei, eu sei onde tá o fuzil. Bora lá. Bora que eu tô com o fuzil aqui no meu inventário. Bora lá. Cheguei aí, galera. Vamos ficar juntos aí que fica melhor. Ah, se quiser trazer a hélice também, ó. Não, é aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Vou levar isso também. Vamos lá. Ai, meu Deus. Calma, é aqui. Aqui. Pronto. Tô indo aí, tô te seguindo. Eu não acredito ainda que eu sei o Goldenote. Tem tanto tempo que você não gravou. Agora você vai gravar? É, então. Eu tava difícil achar pessoas legais assim, tipo você, entendeu? Aí eu tinha parado. Eu? Mas eu não gosto da minha voz. Ah, tudo bem. Mas você é uma pessoa legal, entendeu? Ah, até dança. Foge. Tá igualzinho a mim. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, tô indo pra onde? Eu sei. Onde tá o rádio? Onde que deve, tá? Já ligamos pro Tommy. Vixe Maria. Eu tô com um taquinho. Eita. Morri. Corre. Corre, corre, corre. Morri. Morri, eu morri. Morri. Salvei. Hã? Eu escutei um salvei. Não, não é salvei não. Eu salvei. Acho que salvou a menina. Pô, a lanterna tava ligada. Eu fui ligar agora. Ele não ligou e tal. Nossa, faleceu. Coitada, faleceu, mano. A pessoinha legal faleceu. Que triste. Eu não lembro onde fica as partes do rádio aqui deste mapa do Tommy, sabe? Onde pode estar, sabe? Eu acho que... Ah lá, tem um carinha ali que ele tá consertando. Tem umas pessoas consertando o carro. Eu vou tentar consertar o barco. E aí, Kenny. Tudo bom, Kenny? Vamos nessa. O Kenny não é de muitas palavras. Precisa de ajuda aí? Quer dirigir? Você manja aqui? Eu tô sem o mapa. Ah, então eu tenho o mapa. Beleza. Mas acho que eu sei onde ele. Ah, errei sem querer. Eu tenho o mapa aqui. Eu vou te guiar. Ele tá aqui. Ele tá aí, tá aí. Foge daí, foge daí. Se eu não tivesse errado, dava pra fugir. Eu buguei, mano. Corre! Tô bugado aqui. Ixi, eu tô sem arma. Ih, vai falecer o Kenny. Coitado. Deixa eu armar essa armadilha aqui. Nossa, eu tô muito enferrujado. Olá. Nossa, o que que aconteceu, mano? Eu perdi a cabeça. Caramba. Bem-vindo aos mortos. E aí, Fawkes, como que você tá? Acabei de perder a cabeça ali. Mas eu tô bem. Eu não tô acreditando ainda que é você. Tô muito enferrujado. Faz muitos anos que eu não... Tinha me aposentado já. Aposenta... Do. Beleza, galera. Vamos pra próxima partida. Essa daqui eu tava me acostumando. Claro, bora. Vamos pra próxima. E beleza, meus amigos. Estamos aqui de volta. Desculpa a primeira partida. Eu tô voltando a me acostumar com o game. Fazia tempo que eu não jogava. Nem em modo offline. Tipo, jogava nada, nada. Eu tinha parado totalmente de jogar o game mesmo. Eu tô voltando agora de novo. Recuperando as lembranças. E tô de volta aí, ó. Menininha maluquinha daorinha aí. E aí, Fawkes. Gostei. Ela é a nova taradona das prints. Lembra do taradão das prints? Quem lembra? Dos antigos, né? Taradão das prints. Eu vou contar a história pra vocês aí, né? E... Fox, tudo Fox. Vocês são irmãos? Tipo, Fox, Fox. É tudo irmão? Não. Eu só coloquei o nome. Meu nome era Maria. Eu troquei. Porque eu gosto muito da Fox. Ah, a Fox personagem. Entendi. Então, assim, galera. O taradão das prints, na época, ele jogava bastante sexta-feira 13 e tal. E foi uma pessoa que apareceu do nada, assim. Foi totalmente imprevisível. Porém, depois que eu conversei com ele... Dá pra ir no carro? Não sei a coisa. Ele falou o seguinte. Que tinha comprado um PC e estava atualmente jogando games que ele queria jogar antes. Que não tinha como jogar porque ele não tinha um PC bom. Então você tá trolando. Por isso que ele sumiu. Porque ele tá agora atualmente jogando os games... Que ele não podia jogar antes. Ó, a primeira partida a gente jogou contra a mãe do Jason. E agora a gente tá jogando contra o próprio Jason. Corre, Fox. Corre, Corre. Ele tá indo atrás de você. Entra, entra aqui na janela. Deixa aberto. Ok. Tranca a porta. Ok. Tô aqui. Beleza. Eu acho legal quando eu encontro pessoas assim, sabe? Pessoas legais assim. Tem uma armadilha ali? Quer colocar? Uma armadilha. Beleza. Eu gosto de jogar com pessoas assim, sabe? Carismáticas. Legais. A última vez que eu abri uma armadilha não deu muito certo. Mas as portas estão fechadas aqui. Aquela lá, o problema é que a porta estava aberta. Ok. Ó, o Jason tá girando, mano. O Jason virou um handspinner. O Jason virou um handspinner. Ele tá girando. É, ele virou... Olha lá, ele tá girando. Ele tá... O Jason virou um handspinner. Você quer dirigir ou dirige? Que eu achei a chave. Pode dirigir. Faça as honras. Eba. Nossa, faz tempo que eu não dirijo, hein? Saudades. Toretto note, mano. Toretto note, rapaz. Rapaziada. Tam, tam, tam. Saudade dessa música. Baixa essa arma aí, Jason. É muito perigoso segurar isso. É o Jason do Minecraft esse. Porque esse Jason aqui, ele segura uma picareta lá. Ué, o que aconteceu? Desculpa. Ah, eu pensei que você tinha pisado, coitado. Meu Deus. O que você tá fazendo, Fox? Sai daí. Esse é o Jason do Minecraft. Olha lá a picareta dele. É o Jason de sacola. Cabeça de sacola. O famoso Jason cabeça de saco. Vem, Vanessa. Aê, ano novo, hein? Aê, ano novo, hein? E aí, bora ver esse rosto bonito do Jason, hein? Tá. É lindão, Jason. Tá, eu preciso de uma faca. Tá todo mundo aqui? Eu sei que tem duas setinhas pra longe. Direita e esquerda. Ah, dá pra fazer um... Nossa, não sei se dá pra fazer ainda esse bug. Tinha um bug que a galera fazia. É que não tem um dança, né? Tem que ficar dançando e... Só se tirar. Eu tô sem dança, eu devia ter modificado. Tô falando. Esse Jason aí é o... Cadê? Cadê ele? Cuidado, Fox. Você tá de você. Trolei. Bora, galera. Ele tá falando de uma TechPix. Ah, ninguém ligou pro Tommy. Boa, eu quero ligar. Vai, 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 vai. Eu quero XP. Aqui, tá aqui, ó. Tá aqui. Olha, olha, olha ele. Meu Deus. Bora, bora. Eu esqueci de trancar outra porta. Outra porta. O boco tá todo mundo junto aqui. Tem um sacão aí? É... Eu treino com a máscara. É, Vanessa, eu tomo o facão. Você é melhor de que fosse. Eu já tenho spray. Olha, tem spray no banheiro, quem precisar. Tem um sacão? Tem, tem. Quem precisar de spray, tem mais um no banheiro ali, tá? Gente, vamos ali. Olha ele, olha ele. Olha, olha. Bora. A Fox é forte. A Fox tem uma força interessante até. Saco de batata. Batata não, saco de batata. Tem aqui, Jason. Bora, galera. Vamos aqui. B, eu vou tentar dar a volta e bater nesse Jason. Tem aqui. Não, bora. E aí, Jason, tudo bem? O Shadow é o nosso herói. E aí, bora? Bora bater nele, arrebenta ele, pessoal. Todo mundo ouvida aí. Oh, bate um de cada vez, para ninguém se ferir. Quebra ele. Ô, Jason, me pega aqui. Me pega aqui uma vez. Me pega aqui uma vez. Pega aqui, pega aqui, pô. Aê. Boa. Corre, galera. É o Jason Chucky. Esse Jason, ele parece o Chucky. Tá, eu acho... Ah, tá aqui mesmo. É o Jason Jason. Oh, meu Deus. Ela nem falou. Caraca, galera. Ninguém bate não. Você tem que pegar a pôr. E, tipo, quando eu tô com a máscara, a mãe do Jason não avisa para ele, né? Isso daí foi há muito tempo que vocês me ensinaram. Caramba, eu tô gostando. Sério, o primeiro... Nós falecemos. Esse daqui, acho que o Jason é mais amigável. Esse daqui, o Jason... O Jason tá até deixando a gente bater nele, no caso. Olha lá. Cadê o Tommy? Duas pessoas precisam fugir, pelo menos, ao falecer. Ok. Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele tá ali, ó. Parece que ele tá falando de um cano, né? Onde você vai, Fox? Tá aqui já, ó. Tá comigo já. Tá comigo já. Por isso que você falou. Iria, né? Iria. Vai, Jason. Acaba com ele, Jason. Vai. Aê, deixa. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Vai, Jason. Nossa senhora. Deixa a bateria. Obrigado. Ninguém. Estourando como um tomate. Me pega aqui, pega aqui, pega aqui Mais um, Jason, vai Ih, pegou Oxi, trolou, deixava não, hein Troslou legal Troslou legal Tá, cadê o Precisa mais um pra Vai, Jason, mais um, Jason Se consegue Tudo bom com você, Jason Olha a inimizade Olha, o Guia tá nervoso agora, hein Diz que o maluco tá doente Precisa Ou escapar mais um Ou falecer mais um pra voltar de tome Ah, quer saber? Vou morrer mais do carro Eu tô com chato Beleza Vai, Jason, você consegue, Jason, vai Jesus Christ Tá, deixa eu Fazer voltar A sanidade da menina aqui Porque ela tá Morrendo de medo A visão dela tá até roxa Beleza Aqui é um bom lugar pra ficar A Fox A Fox, ela se assusta muito Vamos ver quem é que vai voltar de tome Quem vai voltar de tome? Nossa, mais um Era pra ser dois Agora foram três Mas eu acho que quem vai voltar é o Fox Troops Bateria Bateria Não Ixi, agora tá nervoso, hein Caramba, que risada é essa? Você fez uma risada maligna Mas você não é o Jason Tô com o zang no zóio agora Tô com o zang no zóio Quebrou, ele tá com o modo rage ativado Tá tudo desligado A luz tá ali do lado Ah, cadê o Shadow? Você tá lá embaixo, né? Ai, meu Deus do céu Corre, galera Eu não posso falecer, entendeu? Eu tô sem o negócio Que é o canivete Vai acabar assim o jogo? Só matando o Jason Isso Aqui, Fox Ah, não Eu confundi você com o Shadow Ai, meu Deus do céu Oxe, cadê ele? Deixa eu dar um tirinho No Chucky Cuidado, o Chucky tá O Chucky tá Atira nele Vem, corre aqui, Shadow Vem Eu tô sem estamina Vamos lá, ajuda ele Vamos lá Pega Vem, Tommy Cuidado que tá acontecendo Bate, Tommy Pode bater, Tommy Vai Vai, vai Aperta aí, Tommy Vai lá E, menino Assim que eu gosto Nossa, Salvador Dá nem tempo De pensar comigo, hein Exato Muito bom Caramba, depois de muito tempo Mas esse Jason aqui Eu achei Eu não sei Parece que ele deixou assim Ou ele não sabe jogar muito bem Não sei dizer direito Jason Wars Não sei Mas eu conheço esse Jason De algum lugar Não sei se eu tenho ele Como amigo aqui na Steam Eu não sei Não falou nada No microfone Tá quieto Ai, eu não sei agora Ah lá Ele saiu Da partida Mas foi legal, galera O importante foi divertido A galera pediu aí Mais um episódio Trouxe um episódio Pra vocês aí Até que grande, né Legal Então Deixa aquele apoio sensacional Vocês deixaram bastante likes aí Continuo trazendo mais episódios Porque Antigamente tinha parado, né Que eu não tava tendo atualização Mas como a galera pediu bastante Trouxe de volta aí, beleza? Então é isso, meus amigos Até a próxima Um grande abraço Falou